As vacas dessa leiteria estão comendo silagem no coxo O composto de milho, farelo de soja triturados junto com complexo vitamínico e sal são a única maneira de manter o rebanho nutrido É que com a estiagem e as altas temperaturas a pastagem degradou-se rapidamente Nós colhemos metade do que a gente estava esperando do que era a média normal nossa A gente colhia na faixa de 75 toneladas por alqueire de milho esse ano não deu 30 porque faltou chuva dezembro, janeiro, fevereiro e então a produção foi bem atingida Anualmente a média de chuvas tem se mantido mas os períodos de meses em que não há precipitação tem aumentado Na fazenda do José Luiz, por exemplo ao sul do município de Marília em 2023 não choveu em maio, junho, julho, agosto e setembro A primeira chuva veio só depois desse longo período em outubro e ainda assim de forma irregular Isso fica difícil porque você tem que suplementar muito o animal tem que fazer mais silagem mas também já não está chovendo na época de silagem então está difícil Por causa da falta de chuvas e as temperaturas elevadas atingindo até 35 graus em pleno outono no centro-oeste do estado a prefeitura de Marília decretou o estado de emergência A declaração de emergência oferece respaldo aos produtores rurais como a prorrogação de dívidas e financiamentos a juros mais baixos Em todo o Brasil, no ano passado, o clima severo causou um prejuízo de 24 bilhões de reais só no setor de soja O gado de corte e de leite seguiram a mesma tendência A dificuldade atinge os grandes e pequenos produtores As alternativas tornam a produção mais cara e a atividade menos lucrativa Nós já sentimos uma diminuição na produção do leite mesmo dando a forragem no coxo já sentimos uma queda de uns 25% O calor bateu recordes aqui na nossa região Então também prejudicou bastante o pasto Numa época que era para ter pasto, para não suplementar Mas não deu, porque não tinha chuva e estava muito quente Dava uma chuvinha e já começava a esquentar